Você que toca viola já tá cansado de piadinha de viola, é ou não é? Você tá cansado de ser o motivo das piadas e tudo mais. Mas hoje é o seu dia de vitória. Chegou um dia de você ter vitória por causa que você toca viola. Presta atenção nesse recado que eu vou te dar. Eu sei que um dos maiores problemas pra quem toca viola, fora as piadas de viola, são os preços de corda, né? O preço de corda de violino já é um pouco caro. De viola, então, já é bem mais caro. Então eu sei que você tem essa dor na hora que você vai comprar o jogo de cordas novo pra você colocar na sua viola. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo, pra te trazer uma dica. E esse vídeo vai te fazer economizar dinheiro daqui pra frente. Presta atenção. Esse lugar que eu vou te indicar aqui com um cupom de desconto pra você comprar, ele é importador de cordas. Ele não é como esse pessoal que tem essas lojas online que compram de alguém que importa. A maioria do pessoal hoje, aqui no Brasil, compra de alguém que importa as cordas. Por isso que você não consegue ter o preço que essa loja aqui que eu tô te indicando tem. Porque esse cara aqui, ele importa as cordas, um procedimento todo legal, todo certinho na Receita Federal, e ele consegue ter o melhor preço por causa disso. Eu compro lá. Fazia muito tempo que eu não comprava cordas aqui no Brasil. Eu acho que talvez desde 2004, 2005, eu comprava cordas nos Estados Unidos. Sempre compensou. Mas agora, já nos últimos um ano, seis meses, eu comparo o preço lá de fora dos Estados Unidos e comparo o preço desse nosso parceiro, e tá de igual pra igual. Às vezes eu iria economizar 10, 15, 20 reais se comprasse nos Estados Unidos. Só que eu vou demorar muito mais pra chegar às cordas. Esse lugar, você pode confiar, eu compro lá. Eles são importadores de cordas, por isso tem o melhor preço. E ainda mais, você vai economizar mais ainda. Por quê? Porque você assistiu esse vídeo até agora, e aqui embaixo, na descrição, tem lá um cupom de desconto. Você vai usar o cupom de desconto. Na hora que você for comprar, lá no link que tá aqui embaixo, dessa loja parceira, você vai usar o cupom de desconto Ricardo Sander, tudo junto. Escreve. Na hora de pagar, vai ter um lugarzinho lá. Cupom de desconto, você tem? Você fala, opa, tenho sim, Ricardo Sander. E vai sair um desconto pra você, porque você assistiu esse vídeo aqui, e comprou nessa loja parceira nossa. Então, aproveita, compartilha com os amigos. Compartilha com seus amigos, no grupo de viola, alunos, professores. Todo mundo pode utilizar esse cupom de desconto. Aproveitem esse bom preço, pra vocês comparem os jogos de cordas de viola de vocês. E aí Obrigado.